Vamos nessa, Filipão Alvilo! Atenção, e com atenção, eu escrevi, cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai ver como é que eu te trair Sou teu louco pirado, no perfume dela, e tô pagando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo, amor é pintar não A hora, dentro o tempo inteiro, ela tem a sua boca, ela tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, eu não vai me xingar Se eu te sinto exclusivo, ela tem o momento, amor eu te trair com a moça de espelho Porque só te trocaria, se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Eu sou louco pirado, no perfume dela, e tô pagando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo, vai não só na cor, ela lê o texto inteiro Ela tem a sua boca, ela tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, eu não vou te xingar Se eu te sinto exclusivo, ela tem o medo Amor, amor eu te trair com a moça de espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Um, dois, no meu Ela me fez embaracar Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a menina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Bapro e pelo do seu amor E atrás do cedinho, meu pionão, meu pionão Não deixe não, não deixe não Arcar o meu chapéu pra ousadinho, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir bondão Não deixe não, não deixe não Larcar o meu chapéu pra ousadinho, meu Deus do céu Tem jeito não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que mentira indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Bapro e pelo do seu amor Deixar de ser vião, ouvir bondão, meu pionão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra ousadinho, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir bondão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra ousadinho, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vale isso não É beautiful Largar o meu chapéu pra ousadinho, meu Deus do céu Não deixe ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra cá? Me diga, não perdoa assim da sua mão e não poder Beijava E se um dia você me engampar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Bora, Tobias, barreira, o simbó E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só foi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só foi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo Um abraço, Duzinho Entre si, sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra cá Fica tão perto assim da sua mão que não poder Beija lá E se um dia você me engampar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só foi Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só foi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só foi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só foi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Com meu peito gritando te amo Faça uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Se mando mensagem você visualiza E você não responde Se quer machucar machuca mas depois facilita Tem que conversar E desse jeito você vai acabar com a minha vida E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô Todo mundo caro Puxo Puxe uma bola, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Das cachaça aqui pra mesa Alô, do Nudubá, puxe uma bola, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Das cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, do Nudubá, puxe uma bola, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Das cachaça aqui pra mesa Alô, do Nudubá, puxe uma bola, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Das cachaça aqui pra mesa Alô, do Nudubá, puxe uma bola, que hoje eu vou embriagar Arroz, é piripão, vivou Arroz, é piripão, vivou Alô, do Nudubá, puxe uma bola, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só no pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só no pó A culpa é sua que não teve dó Puxa vida, só sobrou seu ator na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mal feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanta dor Doite mais coletou nessa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só no pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só no pó E a culpa é sua que não teve dó Eu tô na pior, eu tô na pior Eu tô na pior, eu tô na pior Alô Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Eu tô na pior, eu tô na pior E a pior, eu tô na pior Eu tô na pior, eu tô na pior Vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogar Quero um regime fechado com você, amor Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E que vem desse pecado Oh, oh, oh Não quero advogar Quero um regime fechado com você, amor Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E que vem desse pecado É bom de descer meu coração É no prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Não compara um coração, é caso sério Tua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós todos estamos sendo acusados é do pé Se deixa esse cara, eu largo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh! Não quero advogado Quero um regime fechado com você, amor Oh, 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 oh! Nós somos bagunçados e arrependo esse pecado Oh, não quero advogado, quero queijo e fechado com você amor Oh, não somos bagunçados e arrependo esse pecado É bandido esse meu coração, é no pisoteiro da paixão Alô Vou dar um grande abraço aqui ao A.S. parceirinho Organizações, Alex Gravações A você também, meu irmão E você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me desadiando alguma coisa Procurar amigo passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Bora cantar, galera, vem comigo, vai! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra e a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era É, Felipão E você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E desadiandou alguma coisa Procurar amigo passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra e a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Ah, assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Não quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar você de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é massageiro Meu sorriso é massageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro É eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você Que distância cruel Que distância cruel Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Tento me despertar Tento me despertar Olhando o celular Verdade do meu coração Verdade do meu coração É nessas horas É nessas horas Que o sorriso é massageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você Só preciso de você Só preciso de você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo Tá preciso de você De você De você Fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo É minha Que dá aí Oh, paixão desenfregada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Se vem se aterramando Cigão queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As voltas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Cerveja Derramando Cigão queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As voltas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar E fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo É minha Que dá aí Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Se vem se aterramando Cigão queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As voltas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Cerveja Derramando Cigão queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As voltas se fechando Garçom expulsando Me dizendo Esqueça Ela não vai voltar Eu choro Eu choro 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 Eu choro Choro Na mesa de um bar, as portas se fechando Garçom mesmo, santo, me dizendo Esqueça, ela não vai voltar Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela virou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu beijo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer É, Felipão Alex, gravações, gravando tudo Vamos botar o mundo pra girar Alô, Val O mundo se tirou, 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 tirou de novo E você voltou, 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 voltou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Dá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pros outros As suas mentiras Amava o seu sorriso Amava o seu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto atranhar Meu coração aprendeu A ser afastada E quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor De que você deixou O mundo se tirou, voltou, 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 voltou Amava o seu sorriso Amava o seu sorriso Mas já que perguntou Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor Que você deixou O mundo se tirou, 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 tirou E você voltou, 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 voltou O mundo se tirou, 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 voltou E você voltou, 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 voltou Ai Garçom apaga a luz da minha mesa É pra ninguém mais ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá por anos 90 com Zezé e Luciano Eu não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá por anos 90 com Zezé e Luciano É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Garçom apaga a luz da minha mesa É valente quente minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a destreza Se eu quebrar alguma coisa nessa mesa Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá por anos 90 com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá por anos 90 com Zezé e Luciano É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Garçom apaga a luz da minha mesa É valente quente ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá por anos 90 com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá por anos 90 com Zezé e Luciano É um amor que me faz sofrer É um amor que me fez chorar É um amor que me trouxe aqui pro bar Ei, dona Maria E desculpe, vim aqui de Cici Me perdoou o traje de maluco De camisa larga e bolé pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo, diria Sua filha me destruiu, disse Cici E o que ela mais fala é que a senhora é prava Mas hoje não aceita levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E desculpe, vim aqui de Cici Me perdoou o traje de maluco De camisa larga e bolé pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo, diria Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora é prava Por isso não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Dona Maria E deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Música